O que está a dizer, que hoje já está cheio, já não se pode animar pessoas. Ai, dependendo de dinheiro. Agora vamos lá ver aqui, catacumbas. Estava com pouca estabilidade e fizeram isto para estabilizar. Sempre com isto que construíram a igreja. Estava a dizer naquela fronte que em Berágua volta a ficar com cedo outra vez. Berágua. Estava a dizer que por hora só pode ter juntas pessoas lá em baixo. Estava a dizer que hoje já está cheio, já não se pode animar pessoas. Quem já tem, quem ainda tem, estivesse aqui para ali. O Daudio, o que é que está aqui? Sim. Vai-nos a buscar os dois Daudio. Inglês, Spanish. O que está aqui? O que é isso? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Como é que isso aí... Onde é que se eu já estou com ele? Deve apresentar aqui os tiquets. Vamos agarrar lá isso. Agora vamos lá ver aqui catacumbas. Vamos teres aqui para ouvir. Como é que esta pura toca? Não toca não. Deixa-lá ver para tocar. Eu não sei porque é que trouxeste esta maio ainda para mim. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Deixa-lá ouvir. Deve ter um baixo isto. Deve visto mais alto. Deve visto mais alto. Deve ter um baixo. Deve ter um baixo. Pega lá ai. O meu não diz nada. Vamos lá. Agora já. Já pretende que o volume temos que criar aqui no mais. Onde vai ser para teixeira. É para ver. Se calhar é a coisa para subir. É para tudo aqui. Acho que uma quantidade de escadas. Isto não é mais. Mais. É em Caracola. Mais coisas. Mais brutas. Militaria. Pois não. Se calhar pois. Mas deve ser doador senão. Pois é. Se não vai chegar né. Tiago fica tonto. Não vou para. Bem-vindo. E se não vai chegar. É simpapo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É. e a informação que está disponível para os informações. O tour é apenas apenas 1 km long, cerca de 1,5 mil. No máximo de cerca de um ano, você vai exitar a volta à Avenida. Para começar o tour, simplesmente scan o ticket no turnstile e take a long spiral staircase e a 20 metros de março. Pensem o tempo e descanse no nosso país. Nós esperamos que você tenha gostado. Obrigado. Nós temos levado a cidade, a mundo que vivemos, para entrar uma mazinha de galerias que são a arte da fantasia. A jornada que você está embalando é o que você está embalando. 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 O que você está embalando é o que você está embalando é o que você está embalando? O que você está embalando é o que você está embalando é o que você está embalando. Os Parisos panicam. King Louis XVI decidiu colocar a stop na grande mining em Paris e set up Inspection Générale de Carrières, ou Inspection Générale de Carrières, headed por arquiteto Charles Axel Lyon. Ele é agora chamado de um homem que salvou Paris. No dia que esclarece. No dia 17 de dezembro de 1774, 300 metros de roda cave in under Enofer. O tempo foi péssos. A primeira pesquisa foi longe. O número de armadilhos de guerra saíram e na minha busca. O tempo de trabalho da Enofer estava embalado. Onde as obras que estavam foram risiscadas. A partir do passado estava embalando. A detalhe da estrutura, um serviço de Haha. O trabalho de arquiteto e estabilização de trabalhar O senhor depois está a dizer que isto estava com pouca estabilidade? E fizeram isto para estabilizar as casas, as casas começaram a abrir aqui, cavernas, começaram a cair casas. Por exemplo, 5J1847, que significa que a wall é feita para ser construído por a autoridade de Chétien Borouste de Jacquet, 1847. Vamos caminhar mais um pouco. Você vai ver em vários lugares, com os nomes de Struits. Já botou? Já botou? Já vai botar mais. Antes de se tornar direto, você vai ver o lugar. É essa polícia, eu vou aqui. Quase agachado. Rádio e talpeira. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Há-las das aves que quem levou nunca foi esplende. Muito mais. Chamei a frente, ou estou filmando só as tuas costas. Pura! A inscrição sobre esta wall refere à trabalho de estabilização onde a rua Arcane Aqueduct. A construção. O que é o que é o que é o que é? As you can see, this gallery looks quite different from any of these galleries. Here you are in an old querry workshop, which illustrates the various techniques used by the querry. These techniques are explained in the video. There's a bit. As you can see, this stone wall has probably piled behind you. You will find the same system for the wall building and backfilling in the Hell Street. Now you can see our buildings and flumas and skulls holding back to piles of arrows. Here we go. Here we go. Now look at the head. So you can see the head. You can see the same place. You can see the same place. You can see the wall for the wall. You can see the small floor. You have to call the walls. Here it is higher. Here it is higher. Não passaste lá para o Gibraltar, para os grandes túneis da guerra de Gibraltar. Há mais para ti, naquelas minas, naquelas grutas... De gradeira? De Natal, na na ilha terceira. Há de Natal, pois é que as ainda são piores. A gruta de Natal na na ilha terceira, ainda é pior que isto. Quase se vestir de gatas. A gruta de gatas. A gruta de gatas, a gruta de sapateiro. Vou deixar para aqui. Vamos chegar ali a um posto de uma mina, mais à frente. O máximo dos filhos é um quilômetro. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Estava ali a mostrar que foi com isto que construiu a igreja e as casas, muitas delas. E cortavam aqui os blocos e depois faziam estas paredes assim e tinham a terra de lado. Quero por causa da parte de avão. É por isso que a gente também tem isto lá. É por isso que a gente tem a terra de lado. É por isso que a gente tem a terra de lado. A gente tem a terra de lado. A gente tem a terra de lado. É por isso que a gente tem a terra. É por isso que a gente tem a terra de lado. 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 É por isso que a gente tem a terra de lado. E a terra de lado. E depois tiveram uma ideia melhor. E empenharam os ossos. E empenharam os ossos todos aqui nas cacumbas. e eu toquei um efeitos de baixo de baixo. Porque o ícone era um bucho. E tem que tomar as costas. E é que tem aqui uma terra de baixo mesmo. Até quando chegar ao nível de baixo, a gente tem a terra de baixo por baixo. O ícone das muestras é mais, O ícone da terra de baixo da terra de baixo da terra, O que é que eles fizeram? Quando é para se dar a Capela de Nossa Senhora? Não, não é a Capela de Nossa Senhora. Isto é o império dos mortos e talismos. O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Mete-la aqui ao lado. Mete-la aqui ao lado. Fica-la ai, para, 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 para. Deve ser para carregar a frente para tu não te voltares e não te gozes os ossos. Pois é como está assim. Está a dizer que aqui não há inscrições. Não há quem? Inscrições. 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 Quem é quem? É explicar. Ah, quem é um e quem é outro? Estou a ver a espera aí, já conheço a santa toda. Viu ser bonito. Espera. O que é que Jesus conhece uma mulher de Samaria em seu well e a pergunta para a água. Nons-líquos. Viu. Eu não vou dizer� isso. dries e mãe. Fica minha mãe. Viu, o que vocês faream? Em palavras de Deus, eu poking o café um março e falo generously. Pão縮 Marودas pra manter a sua santa toda. Viu do um pequeno, só um bonito. Dese a�ol guerreira de Deus, o que eu tenho aqui. Láeres em um rato, E vidas! É um pequeno forte em casa. O que vocês tweganam, e os Yuan testem a sua Mannes, vem testem inteiro. Tô lindo faça. Está vigente. A água que achava em que era um esforço de água que se torna para o eterno de vida. Não importa as coisas, né? As we stand beside this one... É pra mim? É pra aqui! É pra quebra! Está ali naquela fonte que quem beberágua volta a ficar com sede outra vez. Bearágua anda aqui dentro? Naquela fonte está ali. Eu não percebi o que é que ele estava a dizer mas quem beber não sei quem fica com vida eterna. É isso mesmo! Eu não percebi o que é que ele disse. Olha mano, a berça não tem água. Não tem água, já secou! Não tem água, estou caindo. Então mas é pra tu não mexeres. Pois é, é pra tu não mexer senão. É só uma vida interna! Então ficas com a vida interna! Visite como você está na verdade e sua vida. Sim! Surpre просто a boda-lhe de ajuda, por que a gente sobe aqui. Hoje está lento. Hoje está lento. Hoje está lento. Não foi passado. Hoje está lento. Hoje está lento. Hoje está lento. Hoje está lento. O que é isso? 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 Pôs aqui a cama 1854 1854 Vambora Ainda está mais longe e tem que ir atrás Olha a vista Viste que estás a chapéu? Tu não podes ir para estas coisas nesta altura Nesta altura? Não, é um gigante É um gigante Que é o que quiser do conserto Olha a cabeça aí Olha que elevador Eu tenho que ir lá para as minhas Para a ruta de Miradai É, Miradai Agora aqui Como é que era? Nunca apanhar, né? Como diz o brasileiro da favela Na canela Que é subir na canela Hehehe Que é só nos na canela É subir Agora vá Somos aqui a uns 100º Alguém quer? Não faz não Temos que economizar Que isto aqui é tudo muito caro Que é tudo muito caro É tudo muito caro Eu trouxe aquilo que é que achaste aqui da Da Catacumbas É bonito É bonito? É bonito É que para cor de ginásica Eu entrego 200º 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 O máximo que pode ser? 200º Uma hora Uma hora Uma hora Uma hora 200º Uma hora 200º as pessoas lá em baixo os mortos são caros 4€ uma caveira estas aqui 24,95€ 0, papel 29,95€ 2 bebidas trimestrado o cargador 43,96€ 40,95€ indicado carregador 48,95€ E lá, Lucia. Espera para ir lá. Mas agora está a chover, está aqui parado, deve estar a chover. A entrada das contacumbas é 0,75 km, 750 metros. Aqui é a saída e a entrada fica para aquele lado. Aqui é de Tense Nacional. 1970-1971. 1870-1971. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Céu. Já temos a cama já. Foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui? Da Cro... Cronin. A Lucília já está ali de fazer feição. Tu o que achas aqui disto? Daquilo. É o que? Lucília o que é que achas aqui da comida? A pena é não ter grilhados. Não ter grilhados? Mas é bom. E o Sopinha, como é que estava a tua Sopinha? É bom. Que era igual a desta aqui. Número 5. 41, 42. 1,30. Estás a ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é que aconteceu Lucília? Pagá em duas horas, pira uma casa, venho para o teu papel. Higiénica, amarela com a outra laranja, com a outra rosa, preta, azul. Batista anda todas as altas! Anda todas as altinhas! Vê lá, podiste ter trazido um vasco aqui! Se quiser deixar de tomar, venha para aqui morar! Olha, de tomar e de comer! Ai, tão fofo aqui! Tão fofinho, olha! Não tiveste com o papo Francisco? É, papo Francisco... Marivão... E esse bom aí, quem é que é? Esse nós conhece lá de mim! Mas até é calor! Olha aí, tantos cadeados é isso de cá lá! Mas tu gostas dessas alturas! Vai já para baixo! Eu estou andando para baixo! Mas deste lado aqui é melhor! Tem um buraco ganando! Olha os pretos lá o fundo! Até Lucila, o que é que achas do passeio? Hã? Está muito frio e muito a vento! Está frio e muito a vento? Já está chovendo! Tchau! 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 Tchau!